E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Eu tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo. Por quê, galera? O negócio é o seguinte, mano, eu tô aqui em Florianópolis, tá ligado? Eu fiz um vídeo falando pra vocês, né, que eu tava vindo pra cá Porque eu recebi um convite de uma pessoa, assim, que eu conheci há muito tempo atrás E que faz muito tempo que eu não encontro pessoalmente, que no caso é a Gi Mano, pra vocês entenderem, assim, brevemente, aqui eu consigo falar sem ficar com tanta vergonha Mas assim, a Gi, na época da escola, ela, mano, ela era a minha crush, tá ligado? Só que, tipo, sabe quando você é aquela pessoa iludida, assim, né? Que ela é sua crush, mas a pessoa nem sabe? Então, rapaziada, isso é o que acontece aqui neste exato momento, tá ligado? Eu tô indo encontrar com ela, né? Eu trouxe até o Navarro aqui junto comigo Porque eu pensei assim, mano, queria vir sozinho, né? Queria vir sozinho, mas o Navarro ia ficar triste, né, rapaziada? Ia ficar chateado E, mano, eu vou encontrar com ela agora, né? Eu tô indo encontrar com ela ali Eu não quero gravar o momento aí que ela chegar Porque assim, rapaziada, vai que ela fica com vergonha E eu falei pra vocês, né? Caso vocês quisessem que eu gravasse, pra vocês comentar, né? Mas a gente pode pegar e acabar perguntando aí pra ela Se ela liga, né? Então tá filmando esse encontro aí que... Depois de anos, tá ligado? Então o negócio é o seguinte Tô indo buscar ela Seja que Deus quiser, me dá um frio na barriga, né? Porque, mano, não é fácil, viu, rapaziada? Tipo, já fiz até cartinha pra ela, mano Na época da escola, velho Só que ela mudou da minha cidade, tipo, muito cedo Mudou muito cedo mesmo Eu acho que, sei lá quantos anos a gente tinha A gente era criança ainda, né? Então... Bom, vamos que vamos Vamos que vamos Vamos ver como que vai ser isso aí Não sei como que vai ser a reação dela Como que vai ser a minha Eu vou ficar um pouco com vergonha Já tô até vendo que eu vou ficar com vergonha Porque por mais que vocês acham que eu não sou tímido, mano Eu sou tímido, eu tenho vergonha Então eu acho que eu vou ficar com um pouco de vergonha Mas, assim Bom, vamos que vamos, né? Eu não sei nem onde que eu tô Eu sei que eu acho que eu tô no caminho certo Então tem que tá no caminho certo, né? Só pode ser o caminho certo Tá no caminho certo, mano? Acredito que sim Se não tiver, não é acha também Eu sei que sim, rapaziada Vamos ver como que vai ser Encontrar com ela, assim Depois de tanto tempo, né? Tipo, ela tá muito diferente, né, mano? Porque a gente era só crianças, né? Quando eu conheci ela E agora ela tá uma mulher, mano Tá fenomenal, rapaziada Então, tipo... Vamos que vamos Vamos que vamos E seja o que Deus quiser, mano Seja o que Deus quiser Tipo, eu não faço ideia Se ela vai ficar com vergonha Se ela vai ficar brava Assim, tipo De eu pegar e chegar filmando Eu sei que, mano É... Vamos que vamos, né? Vamos que vamos Eu vou Achar um lugar aqui pra mim Parar Né? Porque eu acho que eu vou Ter que ligar aqui pra ela, mano Que eu não sei Onde ela deve tá Tipo Eu acho que eu tô por perto da casa dela Se eu não errei O caminho Eu sei que, ó Já vou pedindo ajudinha de vocês Carimbando o dedão no like Aí nesse vídeo Né? A traseira do carro Tá na rua? Meu Deus Não, acho que não Esses caras aí emocionados mesmo Ah? Esses caras aí emocionados Ficar buzinando à toa aí O cara tá buzinando à toa Não tá não, parça? É, sou fã ali, ó Será, mano? E se alguém querer subir aqui? Aí se fodeu Aí não vai subir, não Mano Vou fazer o seguinte Vou parar de gravar um pouco, rapaziada Porque eu vou ligar pra ela Tô perdido aqui Não sei Aonde que é Não faço ideia Eu sei que É por aqui, mano É por aqui Ela me passou O endereço Né? E Eu tô por perto Eu acredito Então Eu acho que vai dar Tudo certo Vamos torcendo aí Né, galera? Bom É isso Deixa o likezão E Bora encontrar aí A minha crush Na época Da escola Vamos que vamos Rapaziada Ó Eu pedi A permissão dela Que acabei De chegar aqui Num shopping Tá ligado? E ela falou Que Não tem problema Em mostrar Ela Oi, Gi Quanto tempo, meu? Oi, quanto tempo? Tipo, Você viu que Agora tem um canal No YouTube Tá famoso, esqueceu de nós, né? Não, na verdade, você que se mudou E eu nunca mais te vi Melhor escolha da minha vida, meu filho E olha, tá... Tô tatuada, tô peituda Nossa senhora Tô mudada Faz tempo que você tá morando aqui em Florianópolis? Faz dois anos que eu saí do interior, né? Dois anos? Dois anos, mais ou menos, foi a melhor escolha da minha vida Na verdade, você já mudou umas três vezes, né? Então Eu gosto de mudar, né? Mas aqui é gostoso de morar, não é? E quando você vai mudar pra cá? Não vai vir, não? Ah, não sei Eu acho um pouco frio aqui, sabe? Claro que não Ah, como que não? No calor é calor, daí dá pra curtir praia Mas no frio é frio, aí vai fazer o frio É porque também o tempo não tá muito propício, né? Não, não, você deu azar Mas você sabia de uma coisa, né? Eu vou te revelar uma coisa Uma coisa que eu vou te revelar Mas olha bem aqui nos meus olhos Eu tô com vergonha de te revelar isso Conta, conta Tipo, a primeira coisa É que eu vim aqui só pra te ver Que bom Né? Tipo É? Eu não conhecia Florianópolis Daí eu pensei Falei, pô, Florianópolis Que moral, hein? Florianópolis é legal Tem vontade de conhecer melhor Maravilhoso Mas na hora que você pegou e me fez o convite Eu falei Falei, meu Deus Só que isso não é o que eu tenho pra revelar ainda Então revela, conta Tá fazendo mistério, por quê? Porque eu tenho vergonha, Gi Meu Deus, mas então é algo Agora eu fiquei nervosa Não, mas eu tô entendendo o motivo, quer ver? Agora eu fiquei nervosa Deixa eu ver Que olho bonito Meu Deus do céu Ai, meu Deus Ó, é assim Eu não sei nem como que eu revelo pra você, sabe? Gente, eu tô nervosa Hã? Você tá com frio Eu tô com frio Eu tô com frio também Mas tipo Além do frio aqui no ambiente Eu tô com frio na barriga Porque tipo O que eu vou contar pra você Eu fico com vergonha Mas desse jeito eu tô ficando nervosa É do coração? Como assim do coração? Você tem que contar alguma coisa do coração? Algo do coração? Você vai falar que tá apaixonado? Algo profundo do coração Não, eu não tô apaixonado Vem se declarar, meu amigo Ainda, ainda não Hã? Eu sei que assim Você lembra da época de escola, né? Lembro E tipo assim Meu Você não tem noção Mas você Ai, meu Deus Era minha crush Mentira Só que tipo Eu não sei nem se você sabia, né? Ah, não acredito E por isso Eu gostei desse convite Você nunca me falou nada Nunca deu a entender nada Não, então É porque Eu tenho vergonha e tal, né? Inclusive agora Olha pra você ver Tipo Mesmo agora Eu tô morrendo de vergonha De contar, né? Cara, que besteira, hein? Olha E eu tava doida Bate com um beijinho Ai, meu Deus Quantos crush Você tem? Quantos crush você tem? Quantas pessoas assim Que devem ter apaixonado por ela Porque, gente Olha isso Ai, eu sei Mas agora eu tô na minha melhor fase Antes eu era meio feinha, né? Não, eu não acho Senão Senão Não era Não era minha crush Na época da escola Mas eu faço as pazes Agora eu tô muito melhor, né? Fala sério Não, você tá incrível, né? Vamos Eu sei que assim Acho que era isso Sabe que eu queria revelar Fiquei com vergonha de te revelar Não precisa ficar com vergonha Se você tivesse falado A gente ia dar no hospital Que agora tá mais difícil Agora tá mais difícil Agora é outra ideia Então agora eu vou ter que bater no portão Todo dia Vai ter que bater no portão Vai fazer pra ver assim Porque aqui é difícil Pô, eu sei que assim Bom Eu desengasguei Porque eu tava engasgado Aqui na minha garganta Ah, é? Então você tá leve agora Agora eu já tô mais leve Exceto a parte Então vai falar mais bebê, então Exceto a parte que eu tô gordinho Então eu não tô tão leve assim Né? Tipo Vamos tomar as cachaças É, eu acho que não é uma Eu vou levar você pra tomar cachaça hoje Eu acho que não é uma ideia, viu? Claro que não Eu sei que assim É o que eu queria até falar É até o que eu queria falar Eu acho que você tem que me mostrar Aqui é a cidade Porque Aqui é grande Olha lá, mó trânsito Não vai e vem de carro Tipo Dora Lópolis é maravilhoso Né? Pra você que nunca veio pra cá Venha Porque vale a pena mesmo É a melhor decisão da minha vida Ou se vale, né? Ou se vale, né? Ou se vale, né? Vou te falar Como que vale Então Bom, eu vou confiar em você então, Gi Vamos Vou confiar em você Confia mesmo E meu, essa tatuagem sua aqui Chora! Nossa senhora Colorida, né? Quantos desenhos tem aqui nessa tatua? Conta aí Ah, eu vou perder as contas São muitos Eu nem sei Cinco, seis Vários Vários Eu vou me perder aqui Pois é, eu tô tatuada Eu amo tatuagem, né? E precisa fazer mais Eu nem tinha Agora, tipo, ó Ó, fiz uma aqui Ai, pelo amor de Deus Aí, tem uma aqui Não sei se é desse lado Ou desse Zero, vinte e um Desse aqui, né? Não sabe nem o lado Que tá tatuagem Eu esqueci, é? Gente, pelo amor de Deus Ué, eu vou fazer o quê? Tipo Tem que tatuar mais Eu esqueci? Tem que deixar o corpo A barriga Fazer a tatuagem da barriga Se você me der uma sugestão Boa de tatuagem Eu faço Pode ser? Ah, mas você tem que ver O que você gosta Não é Eu pedir pra dar uma sugestão Tá, eu já sei Vou fazer gi aqui Tá, ó Ai, meu Deus Vou tatuagir Na minha mão Aí é ladeira abaixo Você sabe, né? Tá Então agora é a hora Que você vai me mostrar essa cidade Eu tô ansioso pra conhecer Eu tava tão ansioso Que tipo, até meu amigo Ficou com vergonha Tá ali dentro do carro E pode ter certeza Que eu vou pegar Eu vou mandar Ele ter que ir no banco de trás, né? Claro Eu ter que colocar ele no banco de trás Qual a dúvida? Mas bom, pelo menos é tipo assim Ele é o nosso filho A gente tem que cuidar Ai, a gente tem que cuidar dele Ai, meu Deus Vamos cuidar dele Bom, fazer o seguinte então, rapaziada Ela vai me mostrar a cidade aqui Né? E, mano Seja o que Deus quiser Agora Ela vai me mostrar a cidade E eu achei que Eu achei que nós ia ser presos Ô, Gi Se fosse pra prender nós Mas tinha que prender na mesma cela, hein? Não dá Não dá Não dá É mesmo, tem a masculina e a feminina, né? É diferente, né? Ai, caramba Você já foi preso? Não Graças a Deus Ô Você pode botar uma fotinho lá Consigo? Beleza? Ai, que famoso, meu amigo Ai, ai, ai Bom, rapaziada O negócio é o seguinte Vou encerrar esse vídeo por aqui então, ó Tá na sua mão Pra mostrar a cidade Você vai me apresentar Beleza? E Vou tirar uma foto aqui com o Com o Marcos Marcos Tirar uma foto com o Marcos E é isso Vamos encerrando por aqui Muito obrigado todo mundo E até a próxima Amanhã é nóis Valeu E fui